Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Boa noite, professor. Sou Valkyria Torquato, de Eugenópolis, Minas Gerais. Meu TCC é baseado em relatos de experiências de outras pesquisas. Quero saber se posso inserir pequenos resumos desses trabalhos no meu TCC. Primeiro deixa eu ver se eu entendi. O que eu entendi? Eu entendi que você vai usar estudos de casos de outras pesquisas. Então vai ser uma pesquisa bibliográfica. Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, vai reunir informações de diferentes autores que pesquisaram, analisaram, escreveram sobre o seu assunto. E aí você vai compilar. Você vai juntar esses relatos de experiências. Então você já deve ter selecionado, está selecionando quais são essas pesquisas. E sim, você vai usar, não pequenos resumos, mas você vai trazer paráfrases. Então para isso a gente faz uso de citação indireta. Você vai organizar os seus capítulos e vai trazer essas discussões. Vai trazer esses relatos de experiências de outras pesquisas. Como se fossem livros. Como se fossem livros, como se fossem artigos. Você vai dar o mesmo tratamento para ele no seu trabalho. Então você vai ter a organização dos seus capítulos. Dentro da organização dos seus capítulos, por exemplo. Vamos supor que você esteja fazendo relatos de experiências sobre violência na escola. Por exemplo. Então você pesquisou vários relatos de experiências sobre como se combate a violência na escola. Então você trouxe lá artigo A, artigo B, artigo C, artigo D. Você está só quatro aqui. Então no artigo A, os autores, Fulano, Ciclano e Beltrano, tinham este problema. No artigo B, os problemas eram semelhantes. No artigo C, os problemas eram piores ainda. Então você está contando. Você está trazendo o que cada um desses relatos de experiência está apresentando. Depois, você coloca lá, por exemplo. No artigo A, então Fulano, Ciclano e Põe o Ano. No artigo A, eles realizaram essas estratégias que deram certo. No artigo B, foram realizadas tais estratégias. Ou seja, você está trazendo o que os outros autores pesquisaram e publicaram. E está colocando no seu trabalho. Fazendo uso de citação direta, citação indireta, você tranquilamente constrói este trabalho. Então você vai trazendo essas paráfrases. Você chamou de pequenos resumos. Só organiza em cada um dos capítulos do seu trabalho. E aí utiliza tranquilamente como se fosse livros. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Se eu te ajudei, não se esquece do like. Isso é muito importante para ajudar o canal. E deixe nos comentários. Ajudei, não ajudei, respondi, não respondi. É muito importante saber o que você está pensando aí do outro lado. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um enorme prazer poder ajudar.